Eu quero usar o microfone para parabenizá-la, porque o nosso país é um país miscigenado, porém o mundo afro-brasileiro é muito forte e necessitado de ter a sua imagem fortalecida e replicada. Eu quero parabenizá-la pela sua visão, pela sua sensibilidade de ser uma das precursoras aqui no Brasil em poder trazer a maquilagem, a maquiagem e fazer com que a pele do negro se faça presente como a pele do branco, do mameluco, do mulato, se faz. Nós sentimos carência, eu estou na mídia há tanto tempo. Agradeço muito a visita que você fez à minha loja, vamos fazer 25 anos com a felicidade de tê-lo conhecido na vida. Você é um brinde para nós. Meus respeitos, viu, Sebastian? Seja sempre famoso. Amém. Obrigado pela gentileza. Eu não sei se eu mereço, como eu sempre digo, mas eu agradeço.